Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar e estamos chegando ao final do Viajante do Tempo e eu só acho que está passando muito rápido. Eu achei que a gente ia demorar um pouco mais para terminar esse primeiro livro, mas eu quero saber se vocês já providenciaram aí a Libela Namambá, se já compraram, se já baixaram. Me contem aqui como vocês estão lendo, com PDF, livro físico. E eu sempre deixo aqui no box de descrição, gente, um link onde vocês conseguem comprar os livros de vocês. Todos os meus eu compro na Amazon e é esse o link que eu deixo aqui para vocês. Só que se vocês comprarem por esse link que eu sempre deixo aqui no box de descrição, vocês me ajudam a ganhar uma comissão aí, gente. Como que fralda está caro, né? Então, se vocês puderem, quando forem comprar o livro de vocês, comprarem pelo meu link que fica sempre aqui abaixo no box de descrição. Então, eu vou agradecer muito porque vocês me ajudam a ganhar uma comissãozinha aí. No vídeo de hoje, nós vamos comentar o capítulo 34, o capítulo 35 e para a semana que vem, nós vamos ler o capítulo 36 e o capítulo 37. E eu já quero deixar avisado aqui também no início desse vídeo que a partir de agora, a partir desse capítulo 35 em diante, tem gatilho nesse capítulo dos livros. Aqui no canal, eu não vou comentar essas cenas detalhadas, então, assim, vocês podem ficar tranquilos que se houver algum indício de gatilho, eu sempre vou avisar aqui para vocês, mas nos livros, sim. Então, já é bom vocês ficarem alertas, ficarem registrados esse aviso de gatilho nos próximos capítulos aí dos livros. A Claire nos relata como que está sendo difícil ela obter notícias do Jamie. Ela e o Murtaugh, agora, eles estão responsáveis aí por encontrar o Jamie para saber o paradeiro dele, já que a Janet havia voltado para Lailie Broke para ficar com a família dela. Bom, a Claire, ela fala que se fosse no tempo dela, né, provavelmente os noticiários já teriam noticiado algo nos jornais, mas aqui não, tudo dependia do boca a boca, o que às vezes ajudava, às vezes atrapalhava. Porque as informações, muitas das vezes, demoravam semanas para chegarem até eles. E, gente, um dia era crucial ali para a vida do Jamie, né, imagine semanas. A ideia do Murtaugh era simples, não era que eles procurassem o Jamie porque, assim, tudo ia ficar cada vez mais difícil. Era que o Jamie os encontrasse. Então, assim como na série, eles começaram a passar de vilarejo em vilarejo. A Claire começava a tratar dos doentes. O Murtaugh, ele começava a cantar. Os dois começavam a fazer teatros, assim, canções, cantavam. Claire e Murtaugh. Tudo para fazer com que eles se tornassem populares ali na região e as pessoas procurassem, né, por eles. Eles tinham aparências muito específicas. O Murtaugh era baixinho, a Claire era uma mulher alta. Então, assim que o Jamie ouvisse a descrição deles, ouvisse-lhe o que eles estavam fazendo na região, o Jamie, claro, ia saber de quem se tratava e ia procurar por eles, né. Então, a ideia deles era essa e, assim, eles fizeram por semanas. E lembra que na série eles dão de cara com o acampamento cigano? Aqui eles também dão de cara com esse acampamento de ciganos e o Murtaugh super fica com o pé atrás. A Claire nem tanto assim, mas o Murtaugh está ali, alerta para os dois. E eles acabam passando a noite com esses ciganos, eles jantam, eles conversam. A Claire até fala que foi a primeira refeição digna que eles tiveram em semanas. E o Murtaugh, ele é muito direto com eles, sem rodeios nenhum. Ele fala, nós estamos procurando um rapaz ruivo, alto, forte. Se vocês tiverem alguma notícia dele, que vocês puderem me passar, até então eles não têm nenhuma, mas o Murtaugh promete uma recompensa para quem souber algo a respeito do Jamie. Eles acabam não passando a noite com esses ciganos, depois desse pedido do Murtaugh eles acabam indo embora e algumas semanas depois um mensageiro dos ciganos procura eles. E ele é muito claro, eu preciso falar com a mulher, você fica aqui, a mulher vai comigo. E nisso ele leva a Claire para uma caverna e lá ela encontra... Ela foi, coitada, achando que teria alguma notícia do Jamie, que veria o Jamie escondido nessa caverna, mas chegando lá ela dá de cara com o Dougal Mackenzie. Ele trazia notícias do paradeiro do Jamie, o que não deixou a Claire muito feliz, já que ele havia sido capturado e levado para a prisão de Wentworth. Ele não estava ferido, mas ele havia sido sentenciado a ser enforcado dentro de alguns dias. Ele não sabia exatamente quantos dias, mas segundo ele, eles não tinham a mínima chance de conseguir salvar o Jamie. O Dougal diz que corta o coração dele não ajudar o sobrinho, afinal ele é o mais próximo que ele tem de ter tido um filho, já que ele só teve filhas mulheres, né? Então o Jamie é o mais próximo ali de um filho para ele. Corta o coração dele, mas ele sabe que eles não têm recursos para lutar contra todos ali na prisão de Wentworth, que é uma fortaleza. Então ele não vai ajudar a Claire a resgatar o Jamie. E tem mais. Lembra que na série ele propõe a Claire em casamento? Aqui não acontece essa proposta de casamento. Não tem aquela proposta que a Claire faz para ele, que se ela não conseguir encontrar o Jamie com vida, ela acaba se casando com ele. Na série acontece isso aqui, não. Ele dá a entender que quer sim se casar com a Claire, até para ficar com o Lylee Broke, mas não só por isso. Ele revela aqui que ele sentia desejo pela Claire também. E ele mostra aqui a vontade que ele tinha de se casar com ela. Até ele fala que se naquele dia em que ela se casou com o Jamie, a esposa dele já tivesse falecido, ele com certeza casaria com ela, afinal ele queria ela também. Mas, graças a Deus, não aconteceu, né? A Claire revela para ele também que sabe tudo sobre a paternidade de Hamish. E ele revela que tudo foi consensual. A Letita quis e o Colum também soube de tudo desde o início. Afinal, eles precisariam de um herdeiro legítimo, né? Já que nem o Duggo tinha um filho homem e nem o Colum conseguiria fazer um filho. Então, o Colum permitiu que ele se deitasse com a Letita. A Letita quis deitar com ele. Foram três meses, se eu não me engano, até ela engravidar do pequeno Hamish. Então, tudo foi consensual. E ela também revela que sabia do filho da Gailies. E ele traz um recado da Gailies para a Claire. Bom, ele fala que a bruxa mandou que ele repetisse exatamente como ela estava falando para ele. Eu acho que é possível, não sei ao certo. E a segunda coisa era uma sequência de números. 1968. A Claire fica meio bugada, assim. Ela demora um pouco para entender o que esses recados significam, mas ela entende logo, logo. Ela entende que 1968 é de onde a Gailies partiu e esse não sei ao certo. É que talvez seja possível retornar para o seu tempo de origem. O Duggo, ele está ali com alguns homens e a Claire quer porque quer levar esses homens aí para ajudar no resgate do Jane. O Duggo não aceita, mas a Claire pede que ela possa ter uma conversa com eles e ela mesma possa ouvir da boca deles que eles não querem ir ajudar o Jane. O Rupert, claro que aceita logo de início. e ele até convence as outras pessoas a ajudarem nesse resgate. Parece que é uma missão meio suicida, né? Principalmente diante dos olhos do Duggo. Apenas cinco dos homens haviam aceitado, fora a Claire e Murtag. Então, eles estavam em sete pessoas e a prisão estava a 56 quilômetros de distância. O que dava mais ou menos aí dois dias de cavalo. Então, o tempo não era muito o amigo deles naquele momento. Eles chegaram no destino final deles, ali no final do segundo dia. E a Claire fala que, ao estar diante da prisão, ela ficou paralisada de medo de não conseguir resgatar o Jane. Capítulo 35, a Claire, ela entra na prisão daquele mesmo jeitinho, com a desculpa de que ela é uma amiga da família Fraser e foi procurar informações sobre o prisioneiro Fraser que está lá. Então, foi do mesmo jeitinho. Ela conversou com o Sir Fletcher, obteve ali algumas informações e, inclusive, ele entregou para ela a caixinha de pertences do Jaime, né? Ela até fala que é uma caixinha muito pequena para conter a vida inteira de um homem dentro. Gente, essa aflição dela, esse medo de não conseguir resgatar o Jane me deixa, assim, muito aflita também. Apesar de eu saber tudo o que vai acontecer, né? O que é triste demais. Mas a gente sente a dor dela, a gente sente o medo dela de perder o homem que ela ama. Ela pede para ver o Jaime, mas o Sir Fletcher não deixa. Então, ela tem que inventar uma desculpa porque ela tem que retornar lá para resgatar o Jaime, né? Ela fala, e o que você acha, então, dele escrever uma carta para a família dele e eu volto aqui depois para pegar essa carta para entregar para a família dele. Ela até fala, nossa senhora, tem um coração, assim, maravilhoso, donzela. E ela vai voltar para pegar essa carta. Essa era a desculpa que eles precisavam porque o Jaime seria enforcado daqui a dois dias, se não me engano. Então, ela precisava resgatar o Jaime no dia seguinte, de qualquer jeito, ou ele não teria mais tempo. O Rupert, super astuto, ele chega num plano, ele e o Murtig começam a conversar ali, tentando bolar um plano na mente deles e eles chegam num plano e no dia seguinte, eles começam a colocar esse plano em ação. A Claire, ela vai na prisão junto com o Murtig, né? Para buscar a tal carta. Eles têm a localização do Jaime, eles sabem em que ala da prisão o Jaime está ali sendo preso, sendo mantido preso, mas eles não têm muito mais informações. Eles só sabem ali a região da prisão onde ele está. Então, eles entram na prisão, Murtig e Claire, meio assim, sem norte, e a Claire acha melhor que ela procure pelo Jaime. Porque se caso acontecer e ela se pega, ela pode falar que ela ficou perdida ali, né? O Murtig, com certeza, sofreriam consequências muito mais graves se fosse encontrado ali. E, gente, assim, o que eu achei bizarro é que a Claire, ela entra ali numa cela cheia de homens presos. Eu não entendi muito bem se todos eles estão acorrentados, né? Como que está ali, mas eu sei que ela entra dentro de uma sala cheia de homens presos. Eu fico só pensando, mulher, sai daí, pelo amor de Deus, eles vão tentar alguma coisa contra você. Não fica aí, mas graças a Deus nada acontece. Ela sai ilesa ali, né? E ela sai com a informação de pra onde o Jaime foi levado. Ele foi levado pelo Capitão Randall e aí a Claire já imagina, poxa, ele vai torturar o Jaime. Dá certo que ele vai morrer amanhã, mas ele não vai deixar o Jaime sair ileso, assim. Ele vai tentar alguma coisa contra ele e aí ela pensa, qual seria o lugar, assim, qual seria o melhor local para um homem torturar outro homem, né? E aí ela segue o instinto dela e ela consegue achar a cela onde o Jaime está. Acontece igualzinho. está na série, gente. É um pouco difícil falar sobre isso porque as imagens vêm na cabeça da gente e não foi o meu momento favorito da série. Então, assim, vocês me perdoem se eu não consegui falar com as melhores palavras nesses momentos. Quando a Claire encontra o Jaime, ele está bem debilitado. Ele já passou por algumas coisas na mão do Randall e aí o Randall chega e ameaça matar a Claire, né? Porque ela está ali, né? Então o Jaime, ele vai e se oferece, oferece o seu próprio corpo para salvar a vida da Claire. Assim como acontece na série. Esses trechos são tão desconcertantes, gente, porque como nós já vimos da série, a gente sabe tudo que o Jaime vai passar nas mãos do Black Jack. A gente só consegue sentir cada vez mais nojo desse cara que, assim, nossa, ele é um ser repugnante. E a gente sofre junto, sabe? Porque a gente vê a aflição da Claire, a gente vê a tristeza. Nós vemos todo o sofrimento e dor da Claire nesse momento. muito, então, assim, é um trecho de livro pesado, sabe? É pesado. E o Jaime até fala para a Claire, olha, eu vou ser enforcada amanhã de manhã mesmo, então tudo que acontecer comigo, com o meu corpo, assim, não importa. O que importa é o seu bem-estar. E lembra aquela cena icônica da Claire nesse episódio também, onde ela joga uma maldição sobre o Black Jack? Acontece nesse momento, ela está furiosa, ela está assim, nossa, caindo a vida com o Black Jack e ela fala, eu vou te lançar uma maldição, onde eu vou te dizer o dia e a hora da sua morte. Ele não quer saber, né, gente? Mas, assim, nossa, maravilhosa nesse momento. Foi o que ela pensou e graças a Deus que ela lembrou esses detalhes, né? Que ela não se esqueceu. Porque se vocês não se lembram, a Claire não prestava muita atenção ali nas pesquisas do Frank, ela achava meio tedioso aquilo. Então, ainda bem que ela prestou atenção nesses detalhes, porque isso daí deu uma pressão, assim, no Black Jack. Deixou ele meio assim, né, com medinho. Antes que a Claire pudesse falar qual seria o dia da sua morte, né, ela apenas fala o local de nascimento, o dia que ele nasceu, o que já deixa ele bem abismado, ele empurra a Claire e ela cai numa vala. Na série, não temos essa cena. A Claire, ela cai numa vala onde os corpos da prisão, eles são descartados e assim que ela tá saindo dessa vala, ela dá de cara com um lobo faminto. Gente, nossa. Eu só acho que essa cena deveria ter sido colocada na série, porque aqui nos livros nós vemos com a Claire o instinto de sobrevivência, assim, aflorado mesmo, sabe, da Claire. E eu acho que seria muito massa, a gente teria uma adrenalina muito forte vendo a Claire tentando sobreviver. Afinal, era um lobo faminto contra uma mulher de estatura alta e tal, mas ela era bem magra. Era uma mulher contra uma fera, né, gente. Quais eram as chances da Claire sair viva? E assim, gente, eu acho cada vez mais que a Claire nasceu com esse propósito de voltar pra essa época, de viver nessa época, porque enquanto ela tava na guerra, ela teve contato com um sargento que ensinou pra ela como que ela deveria sair de uma situação se algum dia ela desce de cara com um cão, sabe? Então assim, não era um cão, era um lobo, mas ali... Mas a estratégia foi a mesma e super funcionou, porque a Claire conseguiu sair viva desse embate aí. Claro que ela saiu muito machucada, mas conseguiu sair viva. A Claire se machuca bastante tentando ser safada esse embate com o lobo. Assim que ela consegue matá-lo, né, ela fala que ela até cai em sono profundo, claro, ela se desgastou muito, ela se cansou muito nessa luta pela vida dela e quando ela sai dali ela acaba dando de cara com o restante da matilha, afinal o lobo não anda sozinha, né? Ela acabou dando de cara com o restante dos lobos. Ela é salva nesse momento, graças a Deus, porque ela até fala, né, ela não sabia qual seria a reação dela, se ela ia se entregar de vez, afinal eram muitos lobos, ela não ia conseguir assim como, ela não ia conseguir ter sucesso assim como ela teve, ou se ela tentaria lutar até o último segundo, mas felizmente ela é salva por alguém que a gente não consegue descobrir quem nesse trecho do livro. E aí, gente, temos o fim desse capítulo e agora é só semana que vem. Mas assim como eu já ressaltei no começo do vídeo, eu vou ressaltar aqui também se é uma coisa que vai te fazer mal, que não vai te fazer bem, não leia os próximos capítulos, porque são muito pesados. Então, mas eu nem sei como que vai ser o review de semana que vem, porque eu não vou detalhar essas coisas, eu não acho que tem necessidade. Todos nós vimos a série, vimos como aconteceu, e assim, se foi pesado na série, imagina que nos livros que contém muito mais detalhes, então eu acho que não tem necessidade da gente detalhar cena por cena, trecho por trecho, então vamos aguardar e vamos ver como vai ser esse review de semana que vem, mas eu espero ter vocês aqui comigo, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, a gente se vê semana que vem. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até lá. Tchau!